Mostrei lá como é que tá a situação Agora tem que lavar essa moto, né? Deu ruim Acompanhe o vídeo aí E veja como é que foi o rolê Eu vou reto e vou pegar as estradas antigas Que eu fazia quando era mais novo Meus pais, na verdade Inclusive o primeiro videozinho mesmo Andando na estrada de chão Com a moto Aproveitar que ela tá toda suja, né? Isso aqui eu fazia muito antigamente Com meu pai, né? Apesar de ter morado em Santo Augusto Vacarilha e outros lugares, né? Montenegro, agora eu moro aqui em Parecim mesmo A família dos meus pais São daqui, né? Das localidades aqui de Parecim, né? Tudo meio com barro ainda, né? Mas como eu tenho que lavar a moto Vou aproveitar, né? Aqui tudo vira rio, né? Quando chove pra valer Isso aqui vira um rio, né? Mas é bonitinho de andar aqui, né? O rio não, o arroio tá ali do lado ali, né? Esse arroio que emenda ali no rio, né? Acho que é arroio marataca, né? Não sei o que ele fez Eu tento botar no vídeo agora Mas acho que é arroio marataca Então, grujato Aqui tudo virou água, hein? Aqui tudo... Olha essa baixada aqui Aqui virou tudo água, viu? O arroio passa lá atrás Agora que secou, né? Já faz uns dias, né? Então... No vídeo anterior eu comentei Sobre a enchente De maio de 2024 Que enquanto é a maior da história, né? Ali tem água ainda, ali embaixo Tá vendo o livro, né? Ali não dá pra passar ainda Vocês viram a estrada com água ainda? Não baixou ali ainda, hein? Não baixou ali ainda, hein? Então teve essa enchente que choveu Praticamente o maio inteiro aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas se vira a moto um pouco Choveu o maio inteiro aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí... Nessa função Tem o maior enchente da história aqui, né? Pô, esse aqui Eu não lembrava Esse aqui, né? Olha aquela capelinha ali Nem lembrava que fica aqui, viu? Interessante, né? Tá faltando a sanchinha Não tem mais ele a santa, né? Tá faltando Pronto Saí da frente E não acabou nos... Tá faltando aqui, né? Eu vou de rolezinho pelas estradas do interior Aqui de Paracinô Lembrando A época que não tinha da RS-124 Andava muito por aqui com meus pais, né? Mostrando um pouco Primeiro pra gente chão mesmo valendo Que eu tava pegando na moto, ó Geralmente eu... Eu peguei um trechinho de harmonia lá, mais pequenininho, né? Dá pra ver a altura que a água passou A água passou pelo barro na planta, né, Grisado? Dá pra te ter uma noção Do que que foi isso aí, né? É um poço aqui do município, né? A água aqui do município é assim com poço, né? Não tem poço, né? Eu espero que o cachorrinho não esteja na tacada, né? Ah, já começou o saltinho de novo Espero que o cachorrinho não entregue O cachorrinho não quis dar bola, né? Você viu que essa B500X, né? É de boa Não é que nem nos vídeos do Tameosso, né? Que ele tá andando E os Dodge tudo vem pegar ele, né? Então, Grisado, não existe nada de asfalto aqui, né? Isso aqui é tudo coisa mais recente, né? A rodovia RS-134 foi asfaltada ali em torno de 2004, 2003, por aí, né? Já faz tempo também, né? A gente é velho, né? Pra nós faz pouco tempo, né? Já faz 20 anos, né? Mas pra quem já é velho o tempo tem outra proporção, né? Parece que foi ontem e já faz 20 anos, né? Eu vou ver se eu consigo chegar num lugar ali, numa ruazinha Depois eu vou falar uma curiosidade sobre ela, né? São tá, Grisado Aqui é o que eu queria mostrar aqui pra vocês uma coisa Até que agora vai ter gás, deixa ele deslocar A curiosidade de vida, então Tá vendo? Eu não sei se tá pegando a placa ali O nome da rua Tá pegando a placa? Não sei se tá pegando a placa Rua Professora Helena Viegas, né? Que é o nome dessa rua aqui que eu tô andando agora Professora Helena Viegas mais conhecida por mim também como vovó Pois é, Grisado Minha avó é a Helena Viegas daqui Que é o nome dessa rua Ela foi uma das professoras antigamente aqui Ela foi professora aqui, né? Parecia novo E aí... Em dois mil e pouco aí deram o nome dessa rua que tem em homenagem a ela, né? Foi professora de muita gente da antiga que estudou com ela, né? A professora Helena Viegas E a minha avó, né? Ela dava aula numa escolinha aqui que chama Rui Ramos Eu vou tentar passar na frente ali que também pegou a água aqui Aqui onde eu tô não, mas ali mais pra baixo pegou a água também O pessoal perdeu tudo O pessoal perdeu tudo também A enchente foi feia, Grisado Deu um prejuízo muito de gente Pra todo mundo, né? Graças a Deus a quem parece novo não morreu ninguém Por conta da... diretamente da enchente, né? Não morreu ninguém, mas a... Muita gente perdeu tudo, né? Ali naquele entroncamento que eu acabei de passar Vem daquela estradinha que tava com água antes que eu mostrei Isso é uma hora que tem no vídeo, né? Mas acho que não Ó, tem um lugar bonito aqui, Grisado Tudo pegou a água Tem marca da água na casa aí Então, Grisado, rodando aqui na ruazinha Estrada Helena Viegas Aqui dando uma bandinha aqui pra fazer o senhor, né? Tô em pé na moto um pouquinho, né? Fazendo uma balaca Não dá pra cair na rua Helena Viegas, né? Da minha avó Tentar de novo aqui pra não cair Aqui, olha, Grisado A cerca derrubada pela água aqui, né? Ah, estrago foi grande, Grisado Foi grande estrago Olha que o pessoal perdeu tudo aqui, olha De plantação e coisa aí Encheu da água, cara Eu vou mostrar as casas, né? Não sei onde tem um prédiozinho mais isolado Ainda dá pra mostrar Aí em cima tem um salão provincial Aqui é o posto de saúde do bairro Bainanau, né? Da localidade Bainanau E aqui, Grisado, minha avó morava aqui nessas terras Bem na frente aqui, que não tem mais a casinha aqui Tem uma casinha ali em cima, que era do meu vô e da minha avó E aqui é a escola Rui Ramos Não sei se tá aparecendo, tá vendo? Espero que sim Ali do lado do posto de saúde A escola Rui Ramos É a minha avó que deu aula Até foi ela que escolheu o nome da escola Naquela época, naquela época Não é só descobrir Que na época morreu esse Rui Ramos Que acho que era um político conhecido No Brasil, naquela época Que eu não me lembro quem foi, porém E aí ela Estava indo pra escolher o nome da escola E Ela Deu essa sugestão Que foi acatada De Escolher o nome da sozinha Pra Rui Ramos Realizar Então Essa escolinha tem Tem história na família aí, né? E a vó É professora Que dava aula aí Que foi saudade antiga E ela que escolheu o nome Que é da cidade Por isso que essa rua aqui Ficou com o nome dela, né? Rua Helena de Agas Que homenagearam ela, né? Que foi saudade antiga e estudou Tudo com ela aí, né? A escola não é muito diferente E a tartizinha de badeira aí, né? Aí tem a tartizinha mais antiga aí junto, né? E infelizmente Isso aqui é encheu da água também, velho Não sei na escolinha Ele chegou a pegar Ou só na parte mais baixa, né? Então Tinha essa curiosidade aqui, Rizal Essa fecha com essa asfaltada Esse trechinho que tá faltando Aqui tem o nome dela E não passou por mim já A solicitação lá na perspectiva Mas não lembro agora Que é esse trecho aqui É o nome Que é o trecho final, né? Acho que aqui dela Já tem outro nome Mas vamos continuar Para a estradinha de Chile, Rizal Aqui tem a sociedade cultural bananão, então, né? Também É Antigamente tinha muito isso, né, Rizal? Tá tudo virando asfalto, Rizal? Você quer? Nunca você vai ver o negócio que tem tudo E você asfaltado, né? Hoje em dia tá difícil achar a estradinha de chão, né? Eu gosto um pouquinho, mas... Asfalto é melhor, é claro, né? E... Mas pra quem curte a estradinha de chão Tá acabando, Rizal? Tem que aproveitar pra dar rolê enquanto tem, né? Vizões dos municípiozinhos que acabaram ficando mais famosinhos Que você talvez morava em Guerreiro, né? Acaba que... Tá tudo virando asfalto, né? É do... Pra quem mora, né? Principalmente por causa disso, né? De poeira e coisa, né? Onde era a casa do meu avó, ali da... Na portuarte da minha mãe Não dava pra deixar nunca a água... Água na rolê, água pra deixar assim Mas dava pra deixar nunca a... As janelas abertas, né? Porque tava sempre pegando poeira, né? Igual que rolê pesada aí, né? Os motores lá ficam com a viada, né? Pra ele pegar pro lado de... De espique, se eu conseguir, né? Pra que eu puder roda no caminho Só que esse trajetinho que eu fazia... Mas ao contrário, né? Pra ir embora, né? Tá chorinho, certadinho É... Pra fazer esse trajeto aqui, antigamente... Daí como não tinha aquela RS-124 assaltada... Então fazia sentido pra fazer toda uma volta maior... Perder o Monte Negro, né? Então a gente vinha por essa estradinha aqui... E saia ali no finalzinho da Helena Viegas... Ali na... Em direção àquela estradinha que tava lagada antes ali, né? Era pra mim a fazer, né? E aqui tudo muito se cumprimenta, né? Obrigado! Interior... As agências moram... Durante as pessoas que moram no interior, é claro, né? Que acontece isso, né? Ainda é o costume que ainda tem nos lugarzinhos do interior, né? Que o pessoal ainda se cumprimenta, né? Então... Ronezinho off, né? Ah, não é off-road, né? É estrada de chão... Mas a gente brinca com a desnamburizada ali... Ah, vou dar um roller off-road... Quando a gente tá dando essa bandinha aí, né? Brasília, a gente chama... A saia ali adiante já... Já chega no asfalto mesmo... Já chegou no asfalto de novo, né? Ah, eu vou pegar em direção à Sociedade das Áreas ali... Essa aqui é a Rodovia Transit... Que eu já passei em um outro... Num outro videozinho, já passei ela aqui também... Voltando de harmonia, tá? Só pra quem acompanha os vídeos entender, né? Essa aqui é a estradinha que eu tava voltando pra aparecer de novo... No vídeo que depois que eu sair de harmonia eu vim por aqui, né? Olha a chave zero aqui, hein? Ah! Então aqui é a Sociedade que eu mostrei em outro video... Olha, a água tá querendo... Faz um telhado ali, Brasília Vou pegar aqui em direção... Direção pra ir... Aqui atrás onde eu parei no meu outro video anterior, né? Que eu vim até aqui... Fiz a volta ali naquela Sociedade que eu acabei de mostrar... E fui embora, né? Agora isso aqui tava tudo embaixo da água, Brasília... Olha nas árvores ali, né? Então lá da minha casa eu dava pra ver isso aqui, parecia um rio, cara Tô olhando ali tu vê que é tudo plano ali, né? Claro, aqui em enchentes mais fortes já pegava, né? Mas foi totalmente acima do que se esperava, né? O pessoal perdeu bastante grana aí, Brasília Aqui a estrada estragou também... Tinha que arrumar a estrada que desmoronou... Então ela ficou interditada um tempinho, né? Então a estradinha ficou interditada um tempinho... Essa serralheria antiga aqui tudo pegou água... Não é fácil... Então aqui tudo virou rio grisado... Tem um amigo... Essa aqui é a localidade pra quem quer se localizar, né? Quem conhece a região... Isso aqui é a localidade de Machal, que é uma localidade... Mais próxima aqui pro lado do Caí, tá? Procebação do Caí... Então aqui frequentemente enchentes acabam atingindo, né? Mas não... Nada comparado com essa aqui da marca histórica, né? Tem marca dentro por tudo aí, né? Vamos ver o que vai trocar aí como é que ficou... Aqui subiu forte grisado... Eu tenho um conhecido meu de uma hora aqui pra cima... A cajinha dele foi bem atingida... O cajinha era todo... Até quem quiser ajudar o galé... E aí eu tenho lá... A vaquinha do humorista Colono Badim... Procura no Insta aí, Colono Badim... Que é um cara que ajudou bastante... Tá? O cara ajudou bastante... E criou uma vaquinha que tá ajudando muito o pessoal aí, tá? Vamos ajudar lá... E agora no feriado do dia 29, de Corpus Christi... Veio também uns ônibus de... Governador Celso Ramos... De Santa Catarina... Que vieram trazer doações pros atingidos aqui de Parque Novo, né? Então também tem que só agradecer essa galera aí, né? O pessoal ajudou bastante... É claro que tem essa partezinha mais alta aqui que não chega a pegar, né? Aqui, gostado, é o Caí aqui do lado... Não tem mais árvore nenhuma aqui na divisa... Isso aqui é cheio de árvore... Caiu tudo... E lá é o Caí, o centro do Caí lá adiante, tá? Eu não vou lá mostrar porque é triste demais, tá, Bruno? Mas então assim ó... Só pra saber... Ali do outro lado da rua é o Caí... E aqui, parecendo outro... Tudo destruído também... Isso aqui deu água... Na altura daquele telhado... Aquele prédio ali, tá? Lá no topo do prédio pegou a água... Vendo, não tem... Não é possível acreditar nisso aí, né? Olha isso aí, meu irmão... Viu cair ali embaixo, então ó... Levou as árvores tudo... Isso aqui acabou até... Assoreou tudo, né? Não tem mais as laterais, né? A casa aqui é tudo até o teto, cara... Não vou mostrar bem a casa ali, mas... Tudo até o teto, né? A casa antiga aqui eu vou mostrar, ó... Chegou acima do teto... Dessa... Dessa escombra aqui da casinha da antiga... Essa velha aqui também... Lá em cima... Chegou lá em cima... Essa casinha aqui... De madeirinha também... De madeirinha... Aqui eu tô próximo das pontes do Caí, tá? Grosado... Como eu falei, eu não vou ali... Eu não vou pegar... Eu não vou até ali no Caí, tá? Grosado... Aqui é aquela estragilha das pontes ali, tá? Vou fazer a volta aqui... Então, gurizada... Encerrando o rolé... Obrigado pra quem assistiu até aqui... Mostrei um pouquinho de... Rodovias... Estrada de Chão aí... Um trechinho diferente... De parecer novo... Que eu não tinha mostrado ainda... E agora... Vamos pra casa... E... Obrigado por assistir... Quem assistiu até aqui... Não deixe de se inscrever no canal... Deixa aquele joinha... Deixa um comentário... Dizendo o que tu achou do vídeo... E até a próxima galera... E assiste um videozinho que vai sugerir aí... Um abraço... Tchau, tchau... Tchau...